Leila, você falou bem, mas discordo um pouquinho de você aí na sua fala. Vamos ver o que a Leila falou e por que eu discordo dela. Olha, é uma alegria imensa. Isso tudo é o resultado de um trabalho de alguns anos, da valorização dos nossos profissionais, do investimento que nós fazemos anualmente na nossa base. E o mundo está vendo as revelações do Palmeiras que isso nós não tínhamos no passado. E isso nós recuperamos da nossa base recentemente. Então eu me sinto muito orgulhosa de ter dado essa continuidade, esse trabalho que começou com o presidente Maurício Gagliotti e nós estamos dando continuidade nessa linha fantástica. Vocês vejam, o Palmeiras é o maior campeão brasileiro no profissional e na base. Isso nos deixa de orgulho. Obrigada, querida. Parabéns pelo título. Estou muito feliz e que venham mais e mais títulos. É isso. Obrigada, Leila. Rapaziada, a Leila falou aí sobre o trabalho que tem sido feito na base. E é claro, é indiscutível o trabalho que tem sido feito na base. Mas ela disse que o trabalho começou com o Maurício Gagliotti, onde eu discordo. Esse trabalho começou muito antes do Gagliotti, começou lá com o Paulo Nobre, onde já tinha sido revelado o Gabriel Jesus. Então esse trabalho não é de agora. Eu não sei se ela não quis dar os créditos. Então a Leila às vezes peca aí por não querer dar o crédito ao Paulo Nobre, que já fez muito pelo Palmeiras. Sempre que ela vai falar, parece que o Palmeiras nasceu em 2017, 18. E não é verdade. O Paulo Nobre já vinha fazendo um trabalho com a base. Então acho que ela pecou aí ao falar que a base do Palmeiras começou com o Maurício Gagliotti. Tirando isso, ela foi perfeita aí na comemoração do título do Palmeiras do Sub-20. Palmeiras tricampeão do Sub-20. E agora vamos rezar para que o Palmeiras também seja tricampeão no profissional, nessa marca que só o São Paulo atingiu. Se Deus quiser, vamos atingir também esse ano. Galera, e mais uma informação que chegou aí aqui na produção da TV Alviverde, de um possível patrocinador, né? De um possível patrocinador e não é nenhuma bete, né? O que chegou aqui a mim, a produção da TV Alviverde, é que não vai ser nenhuma bete. O que teria chegado no Palmeiras seria o interesse de uma grande montadora de veículos. Não é nada certo, né? Chegou essa informação que é uma montadora alemã. Possivelmente a Volkswagen, rapaziada, é um interesse aí de patrocinar o Palmeiras, né? Bete não vai ser na camisa do Palmeiras. Vamos aguardar aí os próximos capítulos. Infelizmente essa semana aí não tem jogo do Palmeiras. Tem um jogo entre Corinthians e Flamengo que, infelizmente, não dá para torcer para ninguém, né? É aquela coisa, tiro na mão ou tiro no pé. E tem Atlético Mineiro e Vasco também. Grande abraço, se inscreve no canal aí, rapaziada, para ajudar cada vez mais a TV Alviverde a crescer. Um grande abraço para todo mundo. Valeu!